Hey, censuradas! Hoje eu vim trazer mais conteúdo do sapatão brasileiro pra vocês. Que tal? Se você ama dançar como se não houvesse amanhã e vive cantando no chuveiro, já deixa o seu like e vem comigo conhecer alguns clipes cheios de orgulho queer que acabaram de lançar. O primeiro vídeo de hoje é uma grande crítica ao momento político atual que o nosso país está vivendo. Lançado há pouquíssimos dias, em 29 de novembro, rainha da balbúrdia da cantora lésbica baiana Daniela Mercury chegou carregado de resistência. E é um tapa na cara da sociedade conservadora. Pra começar, na descrição ela escreveu o seguinte Dedico o videoclipe da rainha da balbúrdia aos professores, reitores das universidades, estudantes, cientistas e todos que acreditam e lutam pela educação pública, pela democracia, pela paz, pela natureza, pela justiça social e pelos direitos humanos no Brasil e no mundo. Além disso, Daniela usou seu Twitter para anunciar ou rir na cara do perigo Aqui quem fala é a rainha da balbúrdia, Direto da monarquia brasileira da balbúrdia Declaro que professores, alunos, doutores, cientistas, artistas, mestres salas, escritores, sambistas, iamantes e produtores de cultura e conhecimento são a nobreza desse reino verde e amarelo. O vídeo gravado em Salvador, que pra quem não sabe é a minha cidade natal, é cheio de referências à arte e cultura em geral como teatro, circo e cinema. O ícone do Axé aproveitou ainda para exaltar o Nordeste e citar também o filme Bacurau, que eu já indiquei aqui no canal. Inclusive, se quiser saber mais um pouquinho sobre ele é só clicar aqui no card. Vocês já sabem, né? Apesar de tratar de temas sérios e importantíssimos, o clipe é super alegre e carnavalesco, com muita dança, afeto, cores e brilho. Agora é a vez de vocês embarcarem no Expresso da Balbúrdia. Expresso da Balbúrdia A Daniela Mercury vocês já conhecem bastante, né? Mas agora eu quero apresentar pra vocês uma cantora que está relativamente no início da sua carreira. Então prestem atenção, porque essa é uma ótima oportunidade de vocês descobrirem o som de uma artista da nova cena musical. Kiyosad é uma cantora, compositora e intérprete super moderna e intensa, além de apaixonada pela diversidade cultural do Brasil. Ela faz várias experimentações sonoras que transitam pelo jazz e pelos ritmos regionais, como ijexá, samba, afoché, frevo e carimbó. Além de mesclar timbres eletrônicos e trap music. Então, pra quem curte escutar um som contemporâneo, a artista do gênero trip-hop tupiniquim é uma ótima pedida. Em suas músicas, ela discorre sobre amores urbanos, misticismo e crítica social. No ano passado, a Kiyosad lançou seu EP de estreia chamado Mutá. Porém, hoje eu vim aqui contar pra vocês sobre o seu mais novo clipe, que chegou recheado de Pride aqui no YouTube no dia 28 de novembro. Bem recente, né? O ensaio sobre o Flirt é poético, sensual e ao mesmo tempo místico. Ele fala da intimidade e paixão entre duas mulheres. Seu novo disco tem a proposta de fomentar uma revolução cultural, revisitando a ancestralidade feminina e trazendo, sem censura, seus desejos e inquietações. Que tal espiar um pedacinho de ensaio sobre o Flirt? Tchau, tchau. Música Bom, Censuradas, essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar lá no clipe das cantoras, dizendo que vieram aqui pelos Censuradas, que fui eu que indiquei pra vocês, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque nós temos três vídeos semanais e você não vai querer perder, né? Se quiser me acompanhar mais de perto, você pode me seguir no Instagram, que tá aqui na tela, e se inscrever no meu outro canal, que é o Vic Pequinha Atriz, vai aparecer aqui no centro da tela daqui a pouquinho, tá bom? É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Música 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 Música